O Fábio Merle é um físico de formação, um empresário de vocação, uma pessoa extremamente dedicada ao trabalho dele e à família dele, que tem uma habilidade diferenciada em saber que elegeria as coisas, eu não sei nem o que falar muito dele, porque ele é uma pessoa para mim 100%, então não é à toa que ele chegou onde ele chegou, tem uma pessoa que chegou, saiu de professor, montou a primeira escola, foi para a segunda, hoje ele já são oito escolas e três faculdades e ainda está em expansão, então eu acho que isso por si só já dá para as pessoas entenderem como é que é a pessoa, o trabalho dela, o dinamismo que ela tem perante seus negócios e perante a família dele também, ele é um paizão junto aos filhos dele também. E ele é novo, né? Novo, se eu não me engano, vou falar só quantos anos você tem, você vai ficar bravo, hein? Mas ele é novo, ele vai estar chegando no superdão ainda. E aí, ó. Tá novo ainda. Tá novo. Tem muito que crescer ainda. Exatamente. E aqui tem unidade aonde? Aqui no litoral em Boiçucanga, Caraguatatuba, Ilha Bela e Ubatuba, aqui na região, nas quatro cidades nós estamos aqui. Tudo com a mesma bandeira ou não? Não. Boiçucanga, objetivo, Ilha Bela, objetivo, Caraguá, objetivo e Ubatuba, ângulo. Nós temos escola em Ribeirão Pires, aqui na Grande São Paulo, que é escola e faculdade, tem faculdade em Botucatu. Temos escola em Poços de Caldas, duas, né? Que a gente implantou a segunda, que é o objetivo e uma meio roberna. E temos uma escola no Rio Grande do Sul também. E aí, ó. E aí, ó.